É isso aí, meus, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade rápido para vocês aqui, ó, dá uma atenção aqui, pessoal, ó, transferência, vamos ver aqui, ó, a lista de trans, tá vendendo, ó, vendendo muito, subindo as coisas ali, fantástico, ó, meus amigos, 850. Esse é um dos outros que eu vou falar aqui, tá, o raciocínio é o mesmo, então vocês vão utilizar isso aqui para quem tem poucas coins, 5, 6, 7 mil coins, quer subir aí aos poucos, fez 10, 15, sobe os outros itens aí, tá, dá uma olhada nesse jogador aqui, ó, Pedro Porra, não, Pedro Porro, ó, 4, 4 e vai indo, tá, eu vou mostrar para vocês, então vamos começar de baixo e a gente vai subindo. Antes de mais nada, pessoal, dá aquela conferidinha no like aí se vocês gostam do conteúdo, se você não está recebendo as notificações aqui dos vídeos que nós estamos lançando, você abre na aba vídeos aqui no canal mesmo, dá like lá nos 3, 4, 5 vídeos, se você já escreveu, habilitou aí as notificações, né, o sininho e não está recebendo. Faça essa dica aí, abre alguns 3, 4, 5 vídeos meus e começa a dar like neles lá, mesmo que seja no FIFA 21, vídeos anteriores aí, tá, pega uns 3, 4, 5, você dá like. Aqui o YouTube, o algoritmo aí do YouTube vai reconhecer que você gosta, gosta de consumir aqui o nosso conteúdo e gosta aí das nossas postagens, eles vão te indicar aí, tá, o algoritmo vai fazer com que você receba esses vídeos aí, beleza, aí você não vai ficar para trás aí, quando a gente posta vídeo, com certeza o lucro é imediato se você pegar o vídeo quanto antes. Bom, seguindo aqui, ah, se você puder deixar o like aí neste vídeo, eu agradeço porque você vai valorizar o conteúdo que a gente posta aqui de forma gratuita, né, isso aqui é um tempo gratuito, não, a gente está dispensando um tempo aqui para vocês, perfeito? Só isso que a gente pede, a sua inscrição é importante também, vai aparecer algumas coisas na tela, interessante, vocês vão anotando no decorrer do vídeo. Então, dica passada, vamos aqui, ó, jogador, pessoal, ó, quero pegar por 600, vamos começar com quem tem poucas coisas, vamos mediano, um pouco, tem que ter mais, tá bom? Tem uma lista fantástica aqui, vou mostrar nesse vídeo aí, vamos tentar correr aqui, tá, peguem o raciocínio, depois a gente vai mostrando com mais calma nos outros lá, ó, olha esse jogador aqui, ó, é do, ó, legal, isso, ó, a gente vai pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, 650, vamos ver se tem, ó, não tem, então é perfeito, tá, qual é a dica desse aqui, eu vou subir para 800, ó, não tem, legal, e a gente vai para 850, ó, já não tem, já subiu ele, hein, já subiu, ó, 9, 9,59, 900, ó, 650, onde está, vem comprar? Ah lá, ó, tá vendo, ó, você comprou 650 e vai vender por 900, com certeza, tá, eu vou vender aqui por 900, a dica principal nesse, nesse caso aqui, isso é para você subir um pouquinho suas coins, tá, a dica principal aqui é lance, tá, então, ó, vou comprar no máximo 600, vamos ver se a gente consegue o lance de 600, acho que 600, é, a gente consegue o lance mínimo aqui de 600, ó, perfeito, ó, sai dando lance, ó, lance aqui, lance aqui, vocês viram que está 900, vocês viram que eu já fiz teste, tá, então, ó, mais aqui, ó, mais um aqui, cuidado, pessoal, no web app, quando você dá um lance aqui, você não volta atrás, tá, você tem que tomar cuidado aqui, assim, então, você sempre dá uma olhada, vê se aí, ó, vê se está no, 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 na, na posição certa, 600, 600, beleza, ó, dá aqui, tá, já aconteceu de errar ali, ó, já era, dá aqui, já era, tá, então, é, tem que tomar um certo cuidado, é a mesma coisa que você vai fazer com os outros itens que eu vou mostrar aqui, vou mostrar uns três aqui, depois a gente complementa o nosso grupo, o grupo tem um link na descrição, é gratuito, tá, vamos lá, bom, voltou aqui, a gente vai vencer aqui lá e lançar por 900, tá, vamos ver se tem algumas vendas já concretizadas, ó, pra você ver aqui, eu vendi por 850, comprando a 600, ó lá, já vendeu aqui, ó, já vendeu ele aqui, ó, 9, você acabei de lançar, 900, comprei agora 650, e tem outros mais pra baixo aqui, ó, outra opção legal, vocês podem anotar, fazer a mesma coisa, ó, esse aqui, tá, pegou 600, ó, esse aqui, vai anotando, ó, tá, o Pepe Reina, perfeito, ó, esse aqui, nós mostramos no vídeo anterior, né, olha quantos nós vendemos, pessoal, ó, vocês viram lá o lance que nós vencemos, e, ó, e já vendendo, ó, 800, 850, né, vocês vão sempre fazendo teste, ó, vendeu, já, tá com o pau, legal, ó, olha só, fantástico, né, aí, esse aqui a gente vai falar daqui a pouco, ó, beleza, ó, que mais, aqui os técnicos holandeses de ontem, né, no vídeo anterior, ó, ontem à noite, né, ó, tá vendo, ó, show, show de bola, técnico nacional, aí, modificador de posição, olha só, conseguiu muitas coisas aqui, tá, subimos aí pros 200, 200 e pouco aqui, eu comprei uns informes, ali, um informe pra testar, ah, tem esses aqui, pessoal, ó, quiser fazer compra disso aqui também, olha que interessante, ó, a venda rápida dele é 485, porém, você consegue comprar aqui, ó, por 200, deixa eu ver se tem aqui, ó, vamos ver, aqui tem, desse item, que tem pouco, cadê, ó, desse item aqui, ó, ele tem, ó, tem pouco aqui, tá vendo, ó, mas você consegue lances de outros até mais barato aqui, tá, 150, 200, e aí você dá um quick nele, ó, você já, cadê, opa, ó, você já, já foi, tá, ó, já subiu lá, ai, enviei pro meu clube, ai, caramba, ó, mesma coisa aqui, ó, depois eu tenho que resgatar lá e fazer isso aí, ó, venda rápida, 485, é isso aqui, ó, você consegue comprar barato aqui, ó, no lance, ó, também tem os lances legais, você consegue dar esses lances aqui, ó, tá, ó, mais um aqui, tá, passa despercebido ali, pessoal, pegou, já dá pra venda rápida, ó, aqui, ó, vou tentar vender aqui, ó, vamos lá, vamos lá, ó, agora vai, show, ó, lá, aí, tá, mais um aqui, ó, mesma coisa, tá, isso aqui é 200, você pega 150 também, ó, 242, já foi, perfeito, uniformes, a mesma coisa, ó, ó, você consegue dar lance, não só nesse, ó, mas, ó, tem lances aqui de 150, tá, consegue dar lance de 150 e já dá o quick nele por, é, é, 227, você já tá no lucro sem fazer trade, isso aqui eu falo é sem fazer trade, tá, só que eu acho que isso aqui você compra barato, 150 já vende aqui, então aproveita que isso aqui acho que vai ser corrigido mais à frente, eu acredito, tá, então já aproveita pra fazer isso daí, perfeito, vamos lá, ó, ó, vem vendendo bastante coisa aqui, ó, vou até mostrar lá, ó, vendeu aqui, vendeu aqui, ó, olha esses itens aqui que a gente vai ver daqui a pouco, e aqui já passou, o que mais que vendeu deve tá aqui pra baixo, ó, ó, cadê, cadê, deixa eu ver aqui, olha, aqui, ó, esse aqui já tinha vendido, o Marcão é um deles também, tá, pessoal, pegou 600, ó, já deu pra vender aqui, tá, tranquilo? Vamos passar pra quem tem, ah, e os lances aqui, vamos ver se a gente venceu alguns lances lá embaixo, ó, aqui, ó, vencemos, ó, 600, já dá pra vender por 900, olha quantos, ó, tá vendo, ó, dei lança agora há pouco, ó, olha aqui, ó, agora, né, na verdade, tô tirando um aqui, ó, mas, ó, já tamo no lucro, ó, já subiu aqui, ó, tentar bater ali, ó, ó, olha quantos nós vencemos, ó, se quiser, eu lança agora, vai, vamos tentar lançar agora, vamos tentar lançar 900 neles aqui, aproveitar que tá 9, opa, sempre marca um, sempre deixa ali marcado, é, no iBF eu não, não gosto muito, mas no console, não gosto, ó, vou tentar trazer um vídeo à tarde do console aqui pra vocês, tá, vamos lá, pra vocês verem que é mais fácil, ó, 9 mil não, né, 90 mil não, vou lançar tudo, vou lançar tudo aqui no, é, 900 neles, e aí a gente tem, ó, né, ó, tá vendendo, lá, ó, só subindo aqui, hein, tá subindo, tá subindo, ó lá, vou ver se a gente consegue bater uns 200 ali já, tô testando itens um pouco mais caros, pessoal, eu gosto de testar antes, pra depois mostrar pra vocês a efetividade, tá, um ali já não deu certo, então eu nem apresento, tô testando vários, os que dão certo, é, eu já mostro pra vocês, aqui no grupo, no Twitter, então, tem um link, tem vários links aí embaixo, ó, não vai travar não, hein, filma, e da mãe, tem links aí, cê vai seguindo lá, tá, ó, perdi um ali, vamos lá, tirar um lance lá, ele tem uma transiçãozinha de, de, de telas aqui, né, desceu um item perdido no lance, aí ele deu uma, uma, uma saltada ali, não tem importância não, você vê quanto que a gente venceu, isso aqui é um item, tá, pessoal, cê consegue pegar ali, ah, outros, tá, já vou até limpar aqui, deixa eu ver o que que eu perdi, ah, perdi só dois e um coisinha aqui, beleza, só isso, só um que eu perdi ali, mano, só, vendendo ali, dá uma olhada aqui, ó, agora presta atenção nesses jogadores, ó, Dória, olha só, hein, Dória, quanto que ele tá mais ou menos, tira aqui, agora a gente vai fazer aqui, mais ou menos, vamos ver, 3 mil, vamos ver se ele tá, esses são jogadores, essa lista que eu vou mostrar aqui, ó, 30, ó, eita danado, meu Deus, ó, 650, tá 3 mil, pessoal, 650, tá, dá pra comprar ali, já dá pra fazer um lucro legal, deixa eu subir um pouquinho, ah lá, ó, vou comprar, hein, mano, o cara, ai, olha, já foi, tem que ser um pouco mais rápido, lógico, ele tá no buffer ali, então ele já tá aparecendo, mas, ó, dá uma olhada aqui, 3, 400, não tem, olha só, os caras tão comprando, ó, isso aqui no console, você consegue esnaipar muito fácil, aproveitar, ó, 3,800, pessoal, ó, 59, tá 3,800, tá, vou até subir mais um pouco aqui pra ver, ó, isso mesmo, ó, 28, 39, não, 3,800 pra baixo, tá, então, ó, 3,800, perfeito, meus amigos, aquela questão, ó, 3,600, caiu de 3, tá, vamos tentar comprar ele aqui, lançar, já não deu, tá vendo, ó, então, já viu que a procura tá boa, tá, se você conseguir comprar um ali, eu comprei alguns aqui, ó, e já vendi, vamos ver se eu tenho o Dory aqui, não, mas eu tenho, ó, tem um aqui, ó, 2,300, tá, então a gente já vai lançar lá, ó, 3, tá vendendo, vou colocar 3,200, tá, 3,200, show de bola, subindo aqui, hein, 3,200, foi, sempre uma hora, tá, 3,200, ó, todos esses aqui, eu vou lançar, vou mostrar pra vocês, ó, 1,000, tá, excelente, comprei por 1,000, vamos ver quanto que ele tá, mais um aqui, ó, ó, 650 é aqueles que aparecem, tá, ó, o outro aqui, ó, mesmo, hein, 1,500, então já sabe que deve tá mais caro ali, vamos dar uma olhada, vamos, voltemos no Dory pra te dar uma dica aqui, ó, em todos esses dessa lista que eu vou mostrar, pessoal, ó, tem a complementação dela, eu vou mostrar uma metade, na outra não tá no grupo, então é melhor você entrar lá no nosso grupo também, ó, não apareceu, perfeito, 3,700, não, 3,800 agora, ó, tá vendo, ó, apareceram esses aqui, perfeito, se não aparecer no 3,700, você vem atualizando por aqui, ó, isso macete pelo web app, tá, ó, vem atualizando por aqui, ó, beleza, ó, vai subindo só de pouco em pouco aqui, ó, no lancinho, tá, com certeza que você tem mais agilidade aqui, ó, vai subindo aqui, ó, vai subindo aqui, ele vai aparecer ali, eu não vou ficar muito tempo nesse item aqui, mas foi assim que eu compro, é assim que eu compro e foi assim que eu comprei, ó, apareceu lá, meu Deus, será que dá tempo? Ai, caramba, tá vendo, ó, tem que ser bem rapidinho lá, tá, então, ó, apareceu lá, você já sobe, se tiver aplicativo já é bom também, tá, dá pra fazer, tem um macete lá também, já mostrei isso muito no FIFA 21, mas tem até aqui, tá, eu não vou ficar aqui muito tempo mostrando uma coisa só, que vocês já pegaram aí, perfeito, ó, ai você tira aqui, ó, e vamos limpar aqui, outro legal aqui, ó, olha só que interessante, hein, eu tô mostrando os que tem uma procura maior, tá, tem uma procura maior, você vai ter uma venda melhor, perfeito, esse aqui, ó, vamos colocar 3,500 nele, eu acho que ia tá mais caro, hein, ó, mais caro, tá, vou subir aqui, ó, mais caro, ó, beleza, ó, já tá aqui, 37, não, menos, tem que tá no 59, tá, pra gente ter uma, ó, pronto, aí, ó, 59, precinho, 3,900, vendendo, 3,900, tá, Snipe 3,900, tá, Snipe 3,900, vai Snipe aqui, então, a diferença de 5 mil, ó, 5% pra você vender, vamos colocar aqui, vamos comprar aqui, ó, 3, não vamos comprar porque tá próximo do preço de venda, tá, mas você viu que já apareceu, aqui atualiza, pessoal, ó, vai subindo aos poucos que vai atualizando, tá, então, ó, aqui ele já não tem, já vendeu, perfeito, e vai atualizando, tá, próximo do preço de venda, ó, 3,300, ó, ó, não vou, você quer que eu tenha teste pra vocês, aqui, ó, já foi, eu poderia comprar pra tentar lançar 3,900 pra você ver que realmente eles saem, tá, mas é exatamente isso daqui, ó, você sempre vai atualizando, vai dar uma atualizada aqui embaixo, perfeito, anotem esse jogador, dá pra fazer, o ZOOM, que é o que eu tenho lá pra vender, vamos ver quanto que ele tá aqui, mais ou menos, esse é um pouco mais barato, vou colocar 1,900 pra balizar, ó, 1,900, tem um de 1,900 ali, vamos ver, 1,000, 2,000, é, tá, 1,900 o precinho de venda dele aqui, tá, pessoal, ó, neste momento, então, já dá pra gente pegar o que temos aqui, eu comprei a 1,000 ali, colocar 1,800 pra vender, perfeito, ó, legal, ó, vamos bater 200 aqui, hein, só nisso, hein, ó, vamos ver quanto que tá esse aqui logo, troçar, vamos ver lá, vamos ver lá, vamos lá, trou, opa, trou, vou ver, ah, pessoal, não esquece o like, né, aquele macete interessante, né, aquele like maroto, vamos ajudar aí, tá, é, vamos ver quanto que tá mais ou menos aqui, uns 2,000, vamos ver lá, vamos ver lá, ó, opa, 2,000, tá, se eu colocar, se eu colocar aqui, ó, 1,900, acho que não tem, isso, então, a gente já vai lançar o nosso aqui, ó, né, nem vi seu carinha lá, mas ele mesmo, 1,800, pra vender aqui, ó, 1,800, foi, e aí temos mais um aqui, ó, 1,500, esse eu posso lançar 2,000, tá, mas vou lançar 1,900 mesmo, que é só pra gente ver uma venda ali, perfeito, vamos ver que que subiu aqui, vamos lá, então, ó, esses aqui já vendemos, ó, aqui, ó, vendeu 900, ó, vendeu todos aqui, ó, aí só, tá, vendeu, começou a vender aqui, ó, tá, vai vender todos, tá, eu lancei agora, é um goleirinho, tá, ó, 81, tal, passei, 600, 900, tá, vamos, vamos nesse aqui, ó, Pedro, vamos lá, vamos nele lá, 38 vendido, ó, Pedro, esse é fácil guardar, hein, olha só, olha só, que legal, ele é mais caro, vamos subir aqui, então, vamos lá, ele é legal, tá, ele tá mais ou menos aqui, vamos colocar aqui, 4.000, vai, pesquisou, ó, 35, vamos baixar um pouco, e baixar 200, que tá ideal, tá, tá, pronto, ó, ideal, vamos ver, 40, não, vamos baixar, já dá pra vender, mas vamos baixar mais, tá, tá, pronto, acho que nem tem, ó lá, 5,47, opa, tá, 3 e, vou baixar mais 2, 3 e, 48, é, esse aqui, vou baixar mais 2, 51, é, demora um pouco pra vender, eu quero o do 59, 52, tá vendo, ó, tem bastante aqui agora, ó, ó, tem que sempre acompanhar, ó, tá 2 e, bom, agora ele tá 2 e, 400, acho que é isso mesmo, 2, que, é isso aí, ó, 2, é, tá 2 e 500, 2 e 400, tem que acompanhar, ó, 2 e 4, isso mesmo, tá, vamos entrar aqui, ó, que agora a gente vai nos lances, tá, ó, 2, bom, 2 e 400, bom, 1.400 é o dobro, ali, praticamente, é o dobro, né, praticamente, 2, 800 seria o dobro, né, mas vamos colocar assim, ainda, ó, já, ó, aqui, ó, eu dando o lance, continuou subindo aqui, então, ó, já chegamos nos 200, tá, só nesse macete, tá, pessoal, ó, vamos lá, vamos dar em 1.300, não podemos, vamos colocar 2 e 400 e 2 e 300, né, ou se a gente vence esse aqui, ó, a gente já lança lá, vamos ver aqui, já volta aí, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, pra vocês verem que a gente vendeu, ó, tá, tá vendo, ó, a gente vendeu aqui, ó, 4, tá, pessoal, ah, vendeu mais um aqui, que foi, ah, os 1 vendeu, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendendo aqui, esse aqui tão vendendo todos, aqui a gente vendeu 2, 4, 4, 4, 4, legal, o que mais que nós aqui lançamos, né, o que mais, ah, quer ver, ó, vendeu 1 aqui, ó, vendeu os 2, ó, os 2 nós lançamos, ó, 1,900 e 1,800, tá bom, Martão, já tinha visto, o Dory aqui, 3,900, vimos, mais um aqui, ó, 3,200, tá vendo, ó, tá, ah, legal esse aqui, ó, Armstrong, só que o Adam, tá, ah, o que mais, ó, Córdoba, pessoal, legal, pode anotar, legal, show de bola, tá, o que mais, vamos ver lá, vamos lá, vamos dar uma olhada, ah, ó, só liberar aqui, atualizar, vamos ver aqui, atualizar, ah, só tem 2 aqui que não vendeu, ah, esse aqui ainda é do, do, do anterior, mano, dos packzinhos de ontem, lá, não veio nada, veio nada, será que ainda tem coisa pra vender aqui desses packzinhos, deixa eu ver aqui, não, esse eu tô testando, ó, tá vendo, ó, lancei 4, 6,26, não vendeu, tá, tô testando ele aqui, mas como eu comprei 6,26 e pouco, tá, legal, tá, que mais aqui, vamos ver que eu tô, acho que não tem mais, ó, recebe aqui do packzinhos que eu tô atualizando aí, de tempos em tempos, vamos lá, então, ó, Pedro, ah, 2 eu não vou, não vou, tá, porque já tá caindo, ó, 2, ó, já subiu, mais 2 e pouco aqui, o que mais, ó, ó, esse 1.500, acho que dá, hein, mano, vou lá, 1.500 nele aqui, vou dar aqui também, ó, o que mais, ó, se a gente vencer esse aqui, tá legal, o que que céu nele, ó, ganhamos aqui, ó, vou lançar 2.100 nele aqui, ó, vamos ver se a gente consegue vender por 2.100, ele deve tá um pouco mais, hein, pessoal, e ele deve subir mais aí a tarde pra 4, será, ó, olha que eu não duvido não, hein, tá, o que mais, vamos no Adam, é, R, R, vamos ver se a gente consegue achar ele aqui, isso, ó, vamos ver quanto que ele tá, 2.400, ó, esse já tá legal, tá vendo, ó, ver se tem alguma coisa aqui, não tem, né, que às vezes impacta, a gente pode subir aqui, ó, vamos ver aqui, 2 e, ele tava 2.800 esse daqui, aqui, vamos ver, tá vendo, ó, esse já é 1 inverso, ó, esse já subiu, né, 3 e, ó, tá vendo, ó, 40, vamos baixar aqui, ó, 3.100, o preço dele, ó, 3.100, tá, só tem 1, aí cê vai nos lance, mesma coisa, ó, 4, não, 3.100, beleza, olha só que interessante, ó, 3.100, 2, sem medo, ó, tá vendo, ó, já subiu coisa aqui, eu dei lance, perdeu ali, mas subiu aqui, então, coisas estão vendendo, tá, tão dando certo lá, opa, esse aqui já é um lance legal, dá lance sem medo, pessoal, mas vai acompanhando, cê sabe que tá 3, então cê pode ir dando lanço na, ó, na segurança ali, ó, tá vendo, não tem, cê pode sniper, ó, tá, meus amigos, é isso daí, tem uma lista grande aqui, tá, confesso, a lista é grande, mas eu vou lançar no grupo lá, tá, tudo bem, eu vou mandando as fotos lá, é, bom pra snipe, tá, aí cê já vão entender que é esse raciocínio aqui, perfeito, espero que cês possam ter gostado desse vídeo, se não, tem mais aí a ser lançado, tá, então fica sempre de olho, confere aquele macete do like, aquela inscrição, abre alguns 3, 4 vídeos nossos aqui, dá like, que você não vai ficar pra trás nas notificações desta plataforma, que foi um fantástico abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!